Olá, meu povo, bom dia! Hoje eu estou aqui nessa belíssima praia maravilhosa. Hã? Não é praia, não? É o quê? É o rio, rapaz! Eu suspeitei desde o princípio que era o rio, viu? Só aqui pra chamar o momento mais esperado, que você sabe que é o momento de alegria que o povo gosta, sabe? Onde tira você da depressão, tira do estresse, tira você da ansiedade. Já preparou o suco de pacuri? O suco de pitomba? O suco de melancia, de cajá, de ababra? Vou chamar agora as caetadas do Zematuto, desde o quadro maravilhoso. Se você quer participar também, você quer a sua empresa e quer anunciar no ofertão do Zematuto, é só entrar em contato com nós, viu? Entre em contato com nós, 86-998-15-9353, tá? 86-998-15-9353. Liga pra nós que nós temos um preço legal pra você anunciar nas caetadas do Zematuto. Vamos chamar! E o parco já foi embora! Vamos lá! Caetada do Zematuto a partir de agora, no programa 100% porró! Gainadas do Zematuto! Depois de ter bebido todas, ele disse que ia dar um golpe de capoeira pro amigo V. Olha aqui, o banho de lua! A segurança no nosso país está diminuindo! Em vez da criminalidade diminuir, quem diminui é a polícia. Tá ruim pra nós amazonenses, não tem segurança? O que você tá falando aí? Não tem segurança! Por que não tem segurança aqui? Não tem, olha o teu tamanho, meu irmão! E o tamanho de quê? Tu quer que eu tome esse seu celular? Esse rapaz que não me pega na carreira, se tu me pegar na carreira, vagabundo! Esse aí é o macaco dizendo, me ajude, meu amigo! Me tira daqui, senão eu vou cair na água! Eu vou lhe ajudar, para aí! Socorro! Esse moço tinha que fazer um corte no cabelo desse outro moço aí, mas tinha que manhar um pouquinho, né? Pra ficar manhadinho o cabelo, ele já tava se zangando, terminou de manhar pra ver se se corta logo! E aí o rapaz foi manhando de novo, manhando, ele já tava com a cara zangada, ele disse, para aí, rapaz! Tu quer água mesmo? Tu quer manhar meu cabelo? Para aí! Vou mostrar como é que manha o cabelo aqui! Pegou uma bacia d'água, jogou uma, passou o sabonete do braço na cara, tomou logo banho, passou no cabelo, aí pode cortar! Calma! Você tá sofrendo, carga tudo e vem pra cá, você sabe que eu sou seu, você sabe que eu sou seu, Seu marido é ruim, quem é bom sou eu, você sabe que eu sou seu, Esse trabalhador queria botar uma pedra na caçã, você sabe que eu não consegui, aí o Jouto foi ajudar, bota a força, bota a força meu filho, tá fraco! Eu vou trabalhar, ninguém me atrapalha, ai socorro, ai 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 ai, E aí você conferiu as gaitadas do Zé Matuto, acesse o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, Zé Matuto THR! Valeu Zé Matuto, vocês conferiram aí a primeira rodada das gaitadas do Zé Matuto, aqui no 100% Forró, 100% Forró, programa 100% Forró, você entra lá no canal do Youtube, você assiste, os programas por exemplo, a Paula Milena e também o Inácio Botelho, estiveram conosco aqui já um mês atrás mais ou menos, mas a galera que vai acessando, vai assistindo o vídeo que quiser, porque são mais de 400 vídeos que nós temos, contando a história dos 18 anos do 100% Forró, tá bom? Bora Zé Matuto, cadê você? Bora, eu quero ver, quero ver quais são as gaitadas, se elas estão em pleno salvo de aleluia, de acordo com a exigência, a exigência do padrão do programa 100% Forró, Bora Zé Matuto, e na sequência, eu chamo você, para que você acompanhe novamente a entrevista que eu fiz, com ela, a voz mais sensual do Forró, estou falando de Valquíria Santos, que dispensa apresentação, é uma doçura de pessoa, que tem um legado imenso, desde a época de magníficos, quem é que não gosta, quem é que nunca ouviu a voz mais séria, só que antes, da Valquíria Santos, você fica com as gaitadas do Zé Matuto, vamos lá. Zé Matuto, Zé Matuto, Zé Matuto, Zé Matuto, bom dia, bom dia, bom dia, rapaz, Felipe Duca, rapaz, como é que está? tudo tranquilo, rapaz, não chega assim não, rapaz, chega direitinho, rapaz, que me deu um susto, rapaz, tem que abrir alegria, rapaz, o que é que abrir alegria? Abrir um sorriso, um sorriso, ó, o dedinho bonito, tudo tranquilo esses dedos, Felipe Duca, você é cantor, capuzitor, o que mais? Rapaz, eu arranho uma guitarrinha, arranho uma guitarrinha? É, você toca o que? Forró, carimbó, cantor? Rapaz, eu estou tentando tocar forró, carimbó, eu estou querendo tocar jazz, é o jazz? É jazz. Rapaz, qual é a música que você gosta mais, se você vai assim fazer um show, que a população pede mais, qual é? Rapaz, eu gosto daquela do Amado Batista, pro pessoal beber. Canta aí um trechinho aí, só um trechinho. Eu tive um amor, um amor tão bonito, daqueles que mata, e eu não sei mais o resto da letra. Vamos conferir o quadro mais esperado do programa, 100% Forró? Vamos. Você sabe qual é? Sim. Gaitado Zematu, disse que é a melhor. A Gaitado Zematu, a melhor gente. Vamos lá. Está aí para provar mesmo. Vamos chamar agora? Vamos. Para o suco de bacuri, o suco de pitotão. E nós vamos conferir agora, as Gaitadas do Zematuto. Fata, meu filho, esse negócio. Gaitadas do Zematuto. Oh, rapaz, esse menino está com medo desse cabritinho. Cabritinho, sai daqui, menino. Olha, bode, faz nada com eu não. Por favor, papai. Menino, sai o cu medo. Olha a carreira do menino. Esse aí foi no bar dos amigos, tomou umas de outra, aí tocou a música e começou a lembrar do passado. o coração rei machucado, do índio, sofrido rei. Oh, sofrimento rei da peste. O que é isso, meu filho? Calma. O que é isso, meu filho? Esse aí resolveu dar uma de Tazan. vai lá para o primeiro. Rapaz, eu sou corajoso. Isso aí não quebra não. Quebra não, rapaz, vai, pula. Tu não é corajoso. Estão lá eu. Raiou, Silvio, em frente. Olha aí, gente, consegui. Agora é você, Alfredo. Eu? Rapaz, eu sou corajoso demais. Sou bombeiro militar. Já serviu o exército. Já assistiu o filme do Rambo até o 4. Vou mostrar para vocês como é que vai e volta com segurança. Aí, Silvio. Aí, você conferiu as caidadas do Zé Matuto. Acesse o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Comenta. Zé Matuto, Tch. Varela de Paca, Padana, fizemos uma varrida e fiquei em uma espera. A meia-noite começou a me perguntar, sem varela de Paca, tá por vento. Gainadas do Zé Matuto. Agora tá gargalhada com o meu amigo Zé Matuto. Bora, Zé, cadê tu, macho, véi? Muito bem, meu povo, tô aqui com o José Nilda aqui nesse barco. Nós vamos conhecer o Delta do Parnaíba, né, meu querido? rapaz. Não. Calma, é Rio Parnaíba. Já é Rio Parnaíba? Não tem uns caranguejos, não? Não. Olha, o povo tá te olhando ali. Eu pensei que tinha uns caranguejos aqui. Não, só é piada. Dá pra gente chegar em Parnaíba hoje? Calma. daqui uns cinco dias. Cinco dias, meu filho. Então vamos aumentar. Gente, já que nós vamos passar cinco dias pra chegar em Parnaíba, aqui com ele, aqui com o nosso amigo, vamos conferir as gaitadas do Zé Matuto. Já assistiu? Rapaz, é bom demais. É, olha o Rio Parnaíba. A população gosta, gente. Vamos soltar aí as gaitadas, porque o momento mais esperado do programa é as gaitadas do Zé Matuto. Solta aí, meu filho. A rocha, papai. A rocha. É o meu assessor. Rapaz, tu tá derrubando o que aí, assessor? Eu tô derrubando o goiaba aqui, papai Zé Matuto. Rapaz, tu sabe, tu tá esquecendo, hoje é dia de levar os presentes do povo, senão nós não vamos ganhar a eleição. Deixa o negócio aqui de lado. Mas já, hoje? Vamos visitar o povo, porque a campanha tá pegando fogo e nós temos que ganhar essa eleição. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O povo tá dizendo que agora imaginou O povo tá dizendo que agora imaginou O povo tá dizendo que agora imaginou Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha aqui esse cachorro aqui. Esse cachorro aqui foi a Maria Antônia que mandou encomendar. Ela pediu uma leitorzinha, mas a leitora, no momento que nós estamos hoje, tá difícil achar a leitora. Mas essa aqui pra caçar a recebola, ela vai gostar. Segura aí que é pra Maria Antônia. Aqui dá, dá sim. Dá sim. Todo porco é preto mesmo, mas não vai nem com isso. Essa bicicleta aqui, foi a Crotilde pediu. Ah tá. Crotilde pediu, ela pediu uma moto, é? Eu torci com isso, dá uma moto pra ir lá. Vai ser essa aqui mesmo. Minha filha só dá pra comprar o dinheiro, só tem pra comprar essa aqui. Olha a fila que tá aí, rapaz. Eita. Um, dois, três, releitora. Gente, Mas essa bicicleta aí, é só poeira mesmo? O que é que ela tem? É só tirar a poeira aqui, ela fazia uma pinturazinha, trocar o pneu, tirar o pedal, trocar o quadro, e a cela também, e o guidon vai ficar novinha. Mas quem vai ganhar ela? Quem é? É a Maria Antônia. Mas não é daquela mulher que pediu? Vamos chamar ela aqui. Vem cá, Maria Antônia. A primeira. Primeira, Maria Antônia. É a Maria Antônia que pediu? É. Maria Antônia, essa bicicleta, você pediu uma moto, a moto não tive condição de dar pra senhora, nós vamos dar essa bicicleta pra senhora fazer as suas compras no mercado, viu? E ginástica. Viu? E aí, o voto tá garantido nosso, né? Tá, é a hora. Aí, Meritor, o voto tá garantido. Deve lá. Já vi se ela trepa ainda. Você sabe a trepa ainda? Sim. Você, dessa idade ainda, a trepa? Me ligou. Pô e vai. Pô e faz o tempo. Pô e faz o tempo agora. Já tomei. Vai. Você ajuda a empurrar. Vai. Sem empurrar, não. Vai. Cuida pra não estar a carcinha. Não, não tem não. Essa é calça. Vai, vai. É a filoura. Primeira, Heitora. Ah, foi, se mandando. Pode ir. Pode ir, vai, mulher. Pode ir e vem o próximo. Vem o próximo. O do cachorro. O do cachorro. Quem pediu? Pode trazer essa aqui, foi, Tim. Você, mundica. É porque é a mesma cor do cachorro. Quem pediu um cachorro? Aqui é um porco. É um porco holandês. Aqui é bom. Você pode levar para a nenenzinha, viu? Pega ali. É. Vai, minha filha. Vai. Vai lá. Esse é seu presente. E pega aqui uma camambola aqui no cito. Outro. A outra eleitora, por favor, vem cá. Pode vir, pode vir. Perguntou, você está precisando de que mesmo? Um azulejo, para botar no banheiro que ela pediu. Ah, pode levar. Nessa eleição, você vai levar só um pedaço de azulejo. Na próxima eleição, você vai pegar outra. Vou levar, porque ele é branquinho ali. Pode garantir? Pode garantir. Tá bom. Eu, pô, nós também, então, calma. Tem outra eleitora? Quer receber um presentinho aqui? Vem cá. Outra eleitora. É um fogão, o que é? É uma mangueira, uma mangueira. Uma mangueira? Essa mangueira é grande para lá, né? Então dá uma lâmpada para ela, uma lâmpada para a minha casa. Olha aí, olha. Minha casa, minha dívida, uma lâmpada. É só a senhora botar lá no teado e acender a luz do banheiro, viu? Você já tem casa? Pira para cá, minha filha. Sim, então só falta a lâmpada. Tá lá. É. Tá bom. Obrigado. Outro voto garantido. Obrigado. Eu não quero falar com nenhum. Pode sair daqui. Pode passar no sítio aqui do deputado e levar a caju. Tá. Esse povo gosta de pedir demais, né? Me dá um dinheirinho para me compor os pneus da bicicleta. Já furou? Já furou, deputado. Agora pode ficar com. Depois, vamos ver. Estou aqui escondido. Esse povo pega demais. Deputado, deputado. Pode vir, pode vir. Pode ir. Tem certeza? Pode ir. Esse vai trabalhar. Esse vai trabalhar. Esse é meu candidato. É nem limpeu por votar. Esse vai trabalhar. Gaitatas do Zé Matuto. E agora chegou o momento de mais uma vez a gente abrir o espaço para o sorriso. Bora. Zé Matuto, vem para cá com as gaitatas do Zé Matuto no 100% Fó e em pleno sábado de aleluia. Ó, boa Páscoa para você. Calma. É agora? Oi, gente. Ô, tá cochilando aqui. Tá cochilando. Não, tá acordado. Vamos chamar agora as gaitatas do Zé Matuto. Gente, hoje eu preparei e caprichei mesmo para você porque você merece o melhor. tá? Modio traz as melhores gaitadas para você curtir aqui pela TV pelo programa 100% Forró. Você quer conferir agora? Então vamos sorrir a partir de agora porque eu vou trazer para você as gaitadas do Zé Matuto. Solta, meu filho. Esse homem aí começou a dançar se sentindo uma lagartinha em cima de um frango de castanha quente e pular o ar por a porta aparecendo um sapinéi pulando na areia tava sentindo igual um pito no cisco. João, tu tirou a carteira de moto? Tirei, rapaz. Sou profissional, rapaz. Presta atenção onde eu vou. Vamos ver a atuação de uma atriz profissional. Merece ser contratada. Ela fez o rolamento. Esse ratinho tava escondido só ouvindo a conversa dos outros e não sabia como ter sido ali. Peraí, moço. Aqui eu vou tirar teu esprit. Moço, tu tá saindo meu cabelo, moço. Acabei de fazer escovinha, moço. Tira essa mão daí. Essa mão fedoreta daí, moço. Tu vai assinar meu cabelo. A pau quer tirar o esprit. Que negócio de esprit, moço. Tu tá saindo meu cabelo. Não gosta disso, não. Sai de perdeu. Tira essa mão daí. Tira essa mão. Tira. Era só o que faltava mesmo. Tira essa mão. Alô! Alô! Calma! Ele gosta! Calma! Este moço ai foi procurar uma reza para parar de beber. Ai o moço botou uma vela na cabeça dele e começou a soprar. Todo tipo de espirre de bebida sai desse homem! Todo tipo de espirre de bebida sai desse homem, não queima agora! Para aí moça, acende essa vela aqui Que eu vou tirar esse espírito de bebida desse homem Eu vou queimar esse espírito agora, agora, agora Presta só atenção O sopro do fogo Gaitadas do Zé Matuto Essa foram as gaitadas do Zé Matuto Aqui na O Dia TV, canal 9.1 Dentro do 100% forte, 18 anos, gente Olha, 18 anos Eu só tenho que agradecer a você Muito obrigado Prometo para você que iremos comemorar